Resolvendo essa questão, que eu já resolvi no formato short de 15 segundos, agora resolvendo detalhadamente, porque nesse formato você acaba perdendo muitas informações, você resolve o vídeo muito rápido e às vezes as pessoas ficam sem entender. Diz que dois números naturais são tais que o produto, quer dizer, a multiplicação entre eles, o resultado dá 20, e a diferença de seus quadrados é igual a 9, e ele vai querer a soma desses valores, tá? Então, resolvendo aqui a questão, peço aí que você curta, comente e se inscreva no canal para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Primeira coisa, eu vou escrever isso tudo que ele disse aí em uma notação matemática, tá? Então, os dois números, como ele não diz que são iguais, eu vou considerar um deles sendo x e o outro sendo y, tá certo? E vou considerar x maior do que y, por quê? Olha só, na hora que eu for montar eles, quer dizer, o produto entre eles ser igual a 20, não há problema se o x e o y, se o y for maior do que x ou x maior do que y. Mas, na segunda parte, a diferença, x ao quadrado, quer dizer, a diferença de seus quadrados, y ao quadrado ser igual a 9, aí eu tenho um problema, porque se o y for maior do que x, quando você fizer esse menos esse, vai dar um número negativo, e não pode, porque ele fala que o conjunto que a gente está trabalhando é o conjunto dos números naturais. Números naturais são aqueles que a gente usa para a contagem, 0, 1, 2, 3, então não pode ter número negativo ali, tá certo? E o que ele pede é a soma dos valores, os valores são os dois números, x e y, então ele quer isso aqui, x mais y, é isso que a gente tem que encontrar. E aí, isso aqui é um sistema, só que não é um sistema linear, porque eu tenho aqui uma expressão de segundo grau. Se você tentar resolver para o sistema, você vai chegar à solução, só que você vai seguir um caminho muito grande, porque quando você fizer substituições aqui de x e y, você vai recair numa equação de quarto grau. Tudo bem que vai ser biquadrada, tá? Então você pode readequar para uma expressão de segundo grau, só que não há necessidade. Como ele está falando que o produto de dois números é igual a 20, e esses dois números são naturais, eu posso ir substituindo valores, de forma que obtenha algo que funcione para essas duas equações. Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma tabela com valores de x e y, em que o produto dê 20, e depois substituir nessa expressão aqui. Se essa diferença dê 9, é o x e y que a gente está procurando. E aí, achando x e y, a gente pode fazer a soma entre esses dois valores. Então eu vou montar aqui uma tabela que faça o teste desses valores, tá certo? Eis aqui a tabela, e agora a gente vai preencher e fazer esses testes. Então como eu considerei o x maior do que y, então eu vou começar contando com um número pequeno em y, e um número maior em x, de forma que o produto entre eles dê 20. Então se o y for 1, para dar 20, o x tem que ser 20. Será que vai funcionar aqui? Isso aqui vai ser igual a 9? Se for igual a 9, então os números que eu estou procurando é 20 e 1. Só que não vai ser, tá? Só de olhar aqui as opções, você vai ver que a soma de x mais y não vai dar nenhum daqueles resultados que estão ali. Então você já poderia aqui já não fazer esse teste, tá? Eu vou fazer só para você ver como vai funcionar essa lógica, mas você já poderia abandonar esse resultado aqui. Então, x ao quadrado é o 20 ao quadrado, menos y ao quadrado é 1. 1 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, dá 400. E aí 400 menos 1, que 1 ao quadrado é 1, que é 399. E aí esse resultado não é igual a 9. Então não serve. Realmente não serve. Outro número. 2 e aí que 10. Agora você poderia anular esse teste aqui? Agora não. Porque olha só, a soma dos 2 vai dar 12. E eu tenho na minha resposta 12. Vamos fazer o teste aqui. O produto é 20, o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, aqui já dá para ver que não vai ter esse resultado sendo igual a 9, porque você tem 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100, menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E 100 menos 4, 96. Então não serve. Aqui 3 eu não vou colocar, porque 3 vezes um outro número natural não vai dar 20. Então o próximo número que eu vou tentar é o 4. E aí aqui é 5. Certo? 5 vezes 4, 20. E agora testando aqui os valores. Aqui pode ser a solução, porque 5 mais 4 dá 9. Tem a resposta 9 lá. A soma de x mais y. Então o que eu tenho? 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, que é 5 vezes 5, menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 25 menos 16 é 9. Então, na verdade, o nosso x e o nosso y, 1 é 5, outro é 4, e a soma deles dois vai dar 9. E aí 9 é a nossa letra B. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilha, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado, e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.